Nova Friburgo é conhecida em todo o país por seu polo de moda íntima, mas o setor de gastronomia também tem se destacado quando o assunto é qualidade. O que não faltam na cidade são bons restaurantes, que se destacam pela criatividade dos chefes e pelo sabor único das combinações dos ingredientes. E foi pensando em divulgar ainda mais a região serrana, que foi criado o Festival Gastronômico. O festival na realidade é para envolver a cidade inteira em cima da FEVEST, é um evento grande, a FEVEST hoje está transbordando para a cidade inteira. Então qual é a ideia? Fazer o FEVEST gastronomia criativa. E por que criativo? Para envolver mais as pessoas, para serem mais criativas, usarem mais as coisas da estação. Então essa é a importância do festival, o festival realmente é para completar a FEVEST, para dar aquele lado gastronômico e turístico na FEVEST. A proposta lançada para os restaurantes foi criar pratos inovadores, que fizessem algum tipo de referência à FEVEST. Para quem gosta de desafios, essa foi mais uma oportunidade de surpreender os paladares mais exigentes. Foi desenvolvido justamente para integrar com a feira, e que na realidade aqui é uma, nós estamos chamando de parifeno de inverno, porque ainda estamos pegando uma parte do inverno, e é um prato que é feito de massa, palifeno, com gorgonzola e caviar de capelinho. Este outro restaurante aposta nos descontos para atrair novos clientes. Para o gerente, o bom atendimento também se torna um diferencial e pode gerar ainda mais lucros. Aqui nós, para a FEVEST, a gente está oferecendo o rodízio de carne com 30% de desconto diariamente aqui no centro, para todos os acompanhantes da FEVEST e os clientes também de fora. Receber esse cliente de uma forma bem melhor, da melhor forma que nós podemos atender, para que quando ele voltar em Friburgo, ele venha nos visitar. O presidente do convention destaca que o circuito gastronômico está preparado para atender os mais de 10 mil turistas esperados para visitarem a feira de moda íntima. Sabores não vão faltar. São os dois pontos altos de Friburgo. Um ponto alto é a moda íntima, porque nós somos a capital da moda íntima, estamos agora assumindo de novo esse título, que é muito importante a gente assumir esse título de capital da moda íntima. E a gastronomia de Friburgo é uma excelência, uma coisa muito legal e com bastante diversidade. Então, na verdade, é essa a ideia, que as pessoas que vêm consumir FEVEST retornem mais tarde com aquele gostinho bom da serra, do frio e da gastronomia local.